Hoje acordei tristonho Quando pensei comigo em falar contigo Logo acordei Foi tão grande a minha amada Enxuguei minhas lágrimas e o lenço molhei Te peço minha querida Até pelo amor de Deus Você nunca me deixe Viver sem o carinho seu Porque você é tudo De bom que existe para mim Mas se o sonho fosse verdade A minha felicidade hoje teria fim Hoje acordei tristonho Porque no meu sonho te encontrei Falando com outro moço Foi grande o desgosto que não suportei Quando pensei comigo em falar contigo Logo acordei Foi tão grande a minha amada Enxuguei minhas lágrimas e o lenço molhei Te peço minha querida Até pelo amor de Deus Você nunca me deixe Viver sem o amor de Deus Viver sem os carinhos seus Porque você é tudo De bom que existe para mim Mas se o sonho fosse verdade A minha felicidade hoje teria fim A minha felicidade hoje teria fim